Olá, começa mais uma edição do Trajetória, um programa da TV USP Piracicaba que tem por objetivo resgatar, contar um pouco da história de pesquisadores, professores, cientistas aqui do campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba. Hoje eu recebo o professor Luiz Eduardo Aranha Camargo, que é formado em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo, aqui pela Exalc, cursou mestrado em Agronomia na área de Fitopatologia, é isso professor? Perfeito, também. Também aqui na Exalc e doutorado em Genética e Melhoramento Vegetal pela Universidade de Wisconsin, é isso? Isso, nos Estados Unidos. Professor titular da Universidade de São Paulo desde 2019? Março de 2019. Então, muito recente. Tem experiência na área de Fitopatologia, atuando na sub-área de Genética das Interações Patógeno-Hospedeiro. Em especial, se dedica ao estudo dos mecanismos de resistência das plantas e da agressividade de seus patógenos para gerar conhecimento que possa ser aplicado ao melhoramento de plantas, valendo-se de técnicas genéticas, genômicas e metabolômicas. Até aqui tudo certo, professor. Tudo certíssimo. Trabalha diretamente com patossistemas das culturas de melão e da cana-de-açúcar. Perfeito. Pequeno resumo. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Trajetória. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui papeando. Começar perguntando para o senhor a pergunta clássica com a qual eu sempre começo o Trajetória. O senhor formado em engenharia florestal, sempre foi a opção ou foi algo que surgiu depois de diversas outras ponderações aí da juventude, da adolescência? Na adolescência, na juventude, não pondera muito. Então, na verdade, na época do vestibular eu tinha duas opções. Eu era agronomia em Botucatu e engenharia florestal na Exalc. E aí o que pesou foi o nome Exalc. Não tenho que esconder. O curso eu não conhecia, engenharia florestal eu não conhecia, não tinha muita ideia do que era. A agronomia eu sabia bem o que era. Então, eu tinha as duas opções e duas boas opções, o Nesp e o USP. E aí o que pesou foi Exalc. Muito em função do meu avô. Meu avô também trabalhava com café. E ele sempre falava da vida dele, era Exalc, Exalc. Então, eu falei, vou para o Exalc, tem que ser na Exalc. E assim foi. Então, não foi uma escolha muito ponderada, não. Mas a família é daqui? Não, minha família é do interior mesmo. A parte, os aranhas são da parte do noroeste do estado, Bauru. E lá para o interior, indo até Marília, Garça, etc. São Manuel. E a outra parte é de Campinas. Mas aí, na geração dos meus pais, foi tudo para São Paulo. Mas a origem, tudo é no interior. Mas quando você faz a opção, vai fazer o vestibular, está morando em São Paulo? Estava em São Paulo. Morava. Meus pais moram lá ainda. Meus pais e irmãos moram lá. E já tinha alguém da área de florestal, de agronomia? Não, não tinha. Tinha o meu avô, que era da área. Não tinha formação superior em agronomia, nem engenharia, nada. Mas ele era da área de café. Ele negociava café na bolsa de café em Santos. E ele tinha também a propriedade em Garça, de café, grande, café e seda. Mas eu era muito pequenininho nessa época e eu não lembrava. Mas eu ficou... Eu só falava disso. Então, no final, foi ele o grande inspirador. E o nome da Exalc, né? Que também foram as duas coisas que fizeram optar pela engenharia florestal. E feita a graduação, professor, o senhor já emendou direto para a pós-graduação ou chegou a vivenciar alguma experiência fora da Exalc? Como é que foi? Não, eu já emendei direto durante o curso de graduação na engenharia florestal, que eu acabei me identificando muito. Eu comecei trabalhando na área de carvão, produção de carvão, com o professor Brito, José Otávio Brito. Mas depois, em um certo momento, eu descobri que eu gostava muito de mexer com micro-organismo. Microbiologia, que era o meu forte, que eu gostava. E aí, também, por influência do meu pai, que também é microbiologista. Ele é médico, mas ele é microbiologista por base. E aí, eu mudei para o departamento de fitopatologia, já no segundo ano de curso. E aí, eu não saí mais. Emendei no mestrado também, tudo em... Fitopatologia é microbiologia, né? Uma microbiologia aplicada. Então, eu fui para a fito e fiquei, fiz o mestrado também, orientação do professor Bergamin, na área de epidemiologia de uma doença de eucalipto, cancro. E foi muito legal. E nessa época, eu entrei em contato, durante o curso de mestrado, nas disciplinas, eu entrei em contato com genética. A parte de genética e como que a genética é um dos determinantes do curso de uma doença. Os efeitos da resistência, no progresso da doença no campo. Isso foi isso. E para mim, eu achava, era mágica, né? E aí, eu falei, puxa, e eu gostava muito de genética também. Outra coisa que eu... Microbiologia e genética. Aí, eu juntei as duas coisas no doutorado. Eu tive a sorte de assistir a palestra de um professor convidado da Universidade de Wisconsin, que estava passando por aqui. Aqui mesmo? Aqui. Aqui foi dar uma palestra na genética. Me lembro até hoje. E aí, depois da palestra, eu fui lá, trêmulo, né? Eu me aceitaria como... Era uma área... Era a área de... O pessoal chamava naquela época de biotecnologia, mas não era nada. Era genética molecular. Usar, estudar genética usando ferramentas de DNA recombinante naquela época. Era uma coisa... Hoje, naquela época era... De outro lado. Era extrair DNA. E era essa época, a parte dele. Que, coincidentemente, era uma época em que o CNPq e a CAPS estavam... Tinha aqueles doutorados plenos, programa de doutorado pleno no exterior. E essa era uma das áreas que eles estavam priorizando. Aí, eu cheguei com o professor, Thomas Osborne, o nome dele. E ele falou, olha, se você arrumar uma bolsa, você pode vir. Só que, aí é que a minha parte florestal cedeu um pouco. Você vai ter que trabalhar com brássica, com repolho. Repolho e brócolis. Falei, bom, acho que eu não posso perder a oportunidade, né? Então, isso foi importante também para ampliar um pouco o escopo, né? Naquela época, não tinha ninguém que trabalha. Não podia trabalhar em genética molecular na área florestal, que não tinha ninguém. Então, eu fui. Fui lá para a Universidade de Wisconsin. Então, eu emendei tudo. Graduação, terminando o mestrado e depois eu fui fazer o doutorado no exterior. Tudo junto. Tudo emendado. E essa experiência, foi a primeira experiência internacional? Como é que foi isso de morar fora do país? Acadêmica, você disse? Acadêmica foi a primeira. Nós já tínhamos vivido no exterior. A família tinha ido para o exterior, já. Mas por um outro motivo. Por motivo da época do golpe de 64, na verdade. O meu pai era professor da USP e aí ele entrou no ato inconstitucional número 7, se não me engano. E aí ele foi demitido da universidade. E aí foi toda a família para o exterior. Eu não lembro de nada, porque era recém-nascido. Eu nasci em 64, né? Mas eu tinha 4 meses e eu só lembro da parte boa, da neve, não sei o quê. Então, eu não peguei o trauma. Mas ele ficou, nós ficamos 4 anos no exterior. E ele foi dar aula na Universidade de Wisconsin. Daí que vem toda a relação afetiva e tudo com histórica. E nós ficamos 4 anos. Aí ele voltou na anistia que foi dada. Ele voltou para a Escola Paulista de Medicina, não para a USP. Ele só veio voltar para a USP mais tarde, em 80 e pouco. Depois voltou. Mas então passou a turbulência. Então, a experiência no exterior foi anterior, bem anterior. Mas eu acho que foi importante para... Porque ficou esse de voltar, de conhecer. A gente sempre voltava para a universidade, que meus pais tinham... Minha mãe também fez na ocasião mestrado, aproveitou e fez. Foi bom, acabou sendo bom. E voltamos para a Universidade de Wisconsin. Então, foi uma experiência. E como foi? Quanto tempo o senhor ficou lá? E como é que foi essa experiência? A experiência para além do... Porque tem toda a questão da experiência, claro, dentro da universidade. Mas tem todo esse contato com a nova cultura. Foi muito bom. Não é um estado assim... Acho que até hoje, comparado aos estados, por exemplo, Califórnia, é um estado bem conservador. É o Wisconsin, é lá quase... É no Canadá, na divisa do Canadá. Então, por esse lado foi bom, assim, aprender a cultura nova. Uma cultura bem mais recatada, mas o pessoal não é tão expansivo como os brasileiros. Mas o curso foi muito bom. O curso que eu fiz, eu consegui juntar duas áreas, que é a genética e a fitopatologia. Que estavam... Eu tinha um orientador num departamento e outro no outro. Então, e aí eu juntei. E foi um trabalho bem interessante. Foi um dos primeiros trabalhos que... Na área de genética de resistência de plantas à doença, usando os recursos de biologia molecular. De genética molecular. Foi um trabalho bem... Um trabalho de doutorado. Foi publicado em 1989, se não me engano. É citado até hoje. Então, ficou um trabalho bem... Então, foi espetacular. Foi espetacular. A experiência foi pessoal e acadêmica. E aí, o senhor volta para o Brasil? Voltei para o Brasil em 89. 89... Não, não, peraí. 89 eu fui para lá. Voltei em 94. Então, estamos fazendo 25 anos de USP. Eu voltei dentro de um programa que chamava Jovens Talentos. Estava recrutando professores que estavam terminando o doutorado no exterior. Eu mandei o currículo e fui... Duas unidades tiveram interesse no meu currículo e me chamaram para participar. E eu entrei num... Era precário, não. Acho que era um contrato precário, né, dito naquela época. E depois eu prestei o concurso para efetivação, acho que dois ou três anos depois. Duas unidades, o senhor dizia, Zalc e... A outra foi o Senna. Também. As duas em Piracicaba. As duas em Piracicaba. Onde eu tinha... Acho que eu conhecia, né, o pessoal também tinha um histórico, né, e tinha que fazer todo... A unidade tinha que demonstrar interesse pela sua linha de pesquisa. Então, como era fitopatologia, planta, né, acho que ficou mais por aqui mesmo. E aí, eu voltei e me integrei em 1994. Então, 25 anos agora, 25 anos depois, a titularidade. O concurso vem quando? Quer dizer, o senhor entra com o precário, é isso? Isso. Eu, olha, eu não vou lembrar direito, mas acho que foram dois anos. Dois anos depois. Dois anos depois. Veio o concurso de efetivação. Eu também, em dois anos, eu saí do meu estágio probatório. Acho que não foi nenhum relatório, já foi aprovado. Então, foi bem interessante, bem... Um início bem intenso de carreira, muito intenso. Esses primeiros 25 anos foram bem puxados, sim. É, porque o senhor tem, além de toda essa carga de atividade na área de pesquisa, na área de ensino, o senhor também tem diversas passagens por comitês, comissões, né. Como é que se dá, assim, na carreira do senhor, essa integração, vamos dizer assim, ou esse intercâmbio com a área administrativa, da área de gestão da universidade? É penosa e bem desgastante, né. Mas eu entrei em 94, acho que o outro grande momento da minha carreira foi em, por volta de 98, 99, quando a FAPESP lançou aquele projeto Genoma, de sequenciamento e tal. Aquilo foi determinante na minha carreira e que me permitiu, como você leu aí no currículo, né, genômica, metabolômica. Esse foi a palha da combustão dessa ideia. Então, isso foi um grande, foi intensivo, foi um programa, para quem acompanhou, tem várias pesquisadoras aqui da Exalc que participaram do projeto Genoma, eles sabem como que foi intensivo. Então, por conta disso, de 98 até 2008, quando eu fiz minha livre docência, eu não tinha envolvimento com a administração, a gestão universitária. Era pesquisa, essencialmente pesquisa. E aí, em 2008, terminou, aí eu comecei, inclusive foi uma sugestão na ocasião, um professor que analisou da banca do meu curso de livre docência, falou, mas você não tem, está vendo, está pesquisa, uma gestão universitária, precisa dar sua contribuição. Aí eu... Uma leve pressão. Uma leve pressão, eu senti. Aí eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação da fitopatologia, e eu tive uma sorte danada, porque o curso era cinco, e aí na minha gestão como coordenador, o professor pulou para sete. Então, eu fiquei bem na foto. Sete é a nota máxima, e é sete até hoje, o corpo docente trabalha lá. Então, isso foi muito intensivo, esses dois. Depois, surgiu a possibilidade da presidência da pós-graduação, da comissão de pós-graduação da Exalc. Foi lá, vice-presidência, depois presidência, e depois a graduação. Aí eu fiquei presidente por dois anos, né? Por dois mandatos, quatro anos no total. Então, somando tudo, dá dez anos. Isso fora, né, Flamengo, você tem que representar a Exalc em São Paulo, nos conselhos, no conselho universitário, enfim, nas câmaras, etc. Então, olha, foram dez anos. Inclusive, hoje, antes da gravação, o senhor estava numa reunião. Eu estava na FAPESP. Na FAPESP. Na FAPESP, toda sexta-feira, na coordenação de, ajudando lá na coordenação de área de agrárias. E aí, depois, terminou, aí acumulou a chefia também, né, na gestão. E aí, todos os mandatos terminaram agora, em março, coincidindo com o concurso titular. Então, agora, eu respirando um pouco, voltei para o laboratório, maior atenção aos meus alunos, aos projetos de pesquisa, tudo. E está gostoso. Mas eu estou também ajudando o professor Durval, a diretoria, com alguns projetos pontuais, principalmente o A5, né, Alliance, né, que é aquela, com o Davis, com o C. Davis, com o Warheningen, a Chinese Agriculture University. Aquele projeto de integração dos cinco melhores escolas de agrárias do mundo, né? O Cornell, exato. Então, dando uma mão aqui para a professora Elaine e para o pessoal do Internacional aqui, ajudar a organizar. Precisa ter mais de uma pessoa, cada um presta atenção num aspecto, né? Então, está sendo muito gostoso, está um desafio bem interessante. E na área de pesquisa, professor, o que o senhor tem encabeçado hoje, o que o senhor tem trabalhado no departamento? É, eu comecei sempre lá no doutorado, desenvolvi essa linha de usar tecnologias, metodologias do DNA para acelerar o processo de melhoramento genético. Essa sempre foi a tônica, né, da minha formação. Melhoramento genético e resistência a doenças. É isso que eu, são as três palavras-chave, assim, vegetal, né, que eu tenho na minha cabeça. Então, tudo sempre foi orientado para isso. E são, basicamente, desenvolver metodologias ou de como você pode acelerar o processo de melhoramento. Saber se aquela planta é resistente ou suscetível a uma doença, sem necessariamente ter que inocular na planta para ver se ela é resistente ou suscetível. Ou seja, tempo, em alguns casos, é muito, demora muito, né? Então, se você puder analisar o DNA, né, o fingerprinting, e falar, olha, está aqui o DNA dessa planta, tem o DNA bom. Então, seleciona pelo DNA e não somente pela inoculação com patógena. Então, essa é que tem sido, ao longo da trajetória, nós fomos mudando, nós começamos com, eu comecei com trabalhar com doenças do milho, mas, assim, a competitividade, as empresas na época, naquela época, não tinham, assim, muito interesse. Porque todo esse trabalho era feito no exterior, então não tinha interesse em fazer parceria. Falei, bom, então o interessante seria fazer uma, pegar uma cultura que é bem tropical e não são muito estudadas. Aí começou o envolvimento com cana, que não tem nada, né? E uma possibilidade ampla de fazer parcerias, e é um interesse muito grande, especialmente agora, né? E o melão, que é um sistema completamente diferente, é uma cultura muito bonita, não é forte no estado de São Paulo, mas ela é um carro forte na exportação de frutas in natura, né? Mas aí, o cultivo de melão é principalmente no Rio Grande do Norte, mas aí surge uma parceira na pesquisa muito importante, que é a Sacata, é uma empresa de hortaliças, né? Ela é bem sólida, com muita tradição. É, bastante conhecida. E nós fazemos uma simbiose muito boa, é um exemplo, acho que muito bem sucedido, de integração, de pesquisa, né? Entre o setor privado e aqui o setor público produtivo. Inclusive com orientação aos meus alunos, né? Olha, esse é um assunto importante, nos ajudem a estudar. Então tem sido muito profícua essa relação. Mas essa parceria leva o senhor a fazer o sacrifício de ter que ir ao Rio Grande do Norte de vez em quando? É, de vez em quando, não tanto quanto eu gostaria, viu? Não tanto quanto eu gostaria. Porque é uma cultura, as pessoas não têm ideia do que é a exportação de melão. Nós temos uma janela de oportunidade que, bom, a Europa produz mais melão que o Brasil. O fato é que quando a gente produz aqui é inverno lá, não tem melão. E eles querem melão no inverno. Então é uma janela, assim, de oportunidade de lotar, colocar o melão no avião, fecha. 72 horas depois de colhida está no mercado. Está no mercado. No mercado da Espanha e Portugal. Então é uma coisa louca, maluca. O pessoal não tem ideia do que é. E é gostoso, né? Trabalhar nesse clima e tentar passar isso. O mais importante é tentar passar isso para os alunos, né? Essa empolgação para os alunos. E o interessante nesse processo, professor, é que, de certa forma, numa única atividade, o senhor integra, então, ensino, pesquisa e extensão. Exato. Tudo isso na tentativa de aproximar o aluno do mercado de trabalho. De um aluno bem preparado para a realidade do agronegócio. Isso aqui é a tônica. E tem sido um... Acho que eu tenho... O sucesso tem sido bem... O sucesso... Eu fiz um levantamento de onde estão os alunos, os egressos. Acho que já formei por volta de 40, 20, se algo, 20 e poucos mestrandos e 20 e poucos doutorandos. Não, uns 46, se não me engano. Acho que 90% está empregado na área em que foram formados. Então, acho que isso é um motivo de muitos na academia, né? Tem aluno, o egresso que está hoje na Universidade Federal, desde Pelotas, no Sul, até Manaus. Tem aluno cobrindo. Então, é uma satisfação muito grande, acho que é. Agora, é interessante que não só na área de ensino de pesquisa em instituições públicas. Cada vez mais a gente tem mestrandos e doutorandos também atuando na iniciativa privada, né? Isso, olha, caiu a ficha recentemente, isso é bem colocado, tá vendo? Quando eu formava alunos há 10, 15 anos atrás, tinha dificuldade de colocar no mercado, no setor privado, porque o pessoal olhava e falava, e tem doutorado, com molecular, não, o salário não vai chegar. Hoje, ao contrário, o pessoal procura, especialmente quem tenha mestrado, doutorado e especialização nessa área de genética molecular. Hoje é comum você ir nas empresas, no setor de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento das empresas, eles têm todos os equipamentos que nós temos aqui. Então, se o nosso aluno não sai daqui treinado em PCR, quantitativo, em sequenciamento, em interpretação desses resultados, hoje é difícil uma colocação no mercado. Há 10 anos atrás, isso era impensável. Então, essa mudança, é uma mudança, assim, olha, tem que ficar registrada, tá? A mudança que houve na qualidade do emprego, da formação, né? A formação necessária hoje para o nosso pesquisador é muito mais elevada do que há 10 anos atrás. É uma mudança bem rápida. E um leque de oportunidades, porque até então, quase que obrigatoriamente, ficava esperando abrir concurso. Exatamente, exatamente, exatamente. A fitopatologia, junto à entomologia também, elas são áreas bem aplicadas, né? E assim, elas são, é carro-chefe na produção, é um dos determinantes da produção vegetal. Então, todo programa de melhoramento, toda empresa, existe todo um mercado voltado para fungicidas e para, né? Então, a pesquisa, a massa crítica necessária para essa é muito grande. Então, resumindo, o nível de empregabilidade é alto nesses setores. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais dessa realidade, lá no departamento, junto com o professor Luiz Eduardo. Mas antes de fechar o bloco, a nossa pergunta clássica, sempre. E o Luiz Eduardo, quando não está dentro da Exalto, em pesquisa, em atividade de ensino, o que gosta de fazer? Esse Luiz Eduardo não existia, viu? Até eu recebi reclamações familiares bem incisivas. E hoje eu gosto de muito, basicamente, muita leitura. Meus pais têm um sítio perto aqui em São Carlos, eu gosto de sempre estar lá, mexendo, né? E viajar, né? Com a família, ficar junto ali, nem que seja conversando, mas ficar junto, sair junto e descansar. A família toda aqui em Piracicaba hoje? Não. Na verdade, eu tenho a esposa e o filho, né? E a filha. Eu tenho duas filhas mais velhas que já se formaram, estão já achando seus caminhos, não moram comigo. Então, é ficar aqui, tem sítio e divide, às vezes tem que atender a esposa, né? Praia, essas coisas, é relaxar. Mas é mais leitura, eu gosto muito de leitura e de exercício, trabalhar praticamente no sítio, com planta, né? É, eu ia falar exatamente, desliga, mas até a página 2. É, até a página 2, é. Até ver poda, ver essas coisas, mas é divertido. Legal. Então, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos com o professor Aranha até o departamento pra conhecer um pouco mais de perto as atividades que envolvem o trabalho dele enquanto pesquisador. Não saia daí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa Trajetória está de volta e agora nós viemos até o laboratório aqui junto com o professor Aranha. Professor, conta pra nós, de forma muito especial pra quem está nos assistindo, aonde nós estamos e que pesquisa o senhor desenvolve aqui? Esse é o denominado laboratório de genética molecular do departamento de fitopatologia e nematologia, onde eu sempre ministrei aulas, sempre participei desde a minha contratação. Ele chama genética molecular porque nós usamos técnicas moleculares pra entender como que bactérias, fungos, nematóides atacam plantas e como que as plantas se defendem desses micro-organismos, patógenos. Sempre tentando entender os mecanismos genéticos, usando as ferramentas moleculares, que é uma expertise, vamos dizer assim, que eu trouxe lá do meu doutorado, junto que começou, enfim, essa história nós já conhecemos, né? Mas as técnicas moleculares vieram, talvez, começaram no departamento aqui nesse laboratório. Nós trabalhamos muito com, eu tenho, devido a minha formação também como geneticista de planta, né? Além de fitopatologia no mestrado, etc. Como que essas técnicas, como é que esse entendimento das relações dos patógenos, etc., que eu acabei de mencionar, como é que isso pode ser usado pra desenvolver plantas mais resistentes às doenças, tá? Que é um método de controle de plantas muito mais eficiente, menos danoso ao meio ambiente do que, por exemplo, controle químicos, agroquímicos, etc. Então, é sempre trabalhando com vistas a desenvolver plantas mais resistentes. Qual é a infraestrutura do laboratório hoje? Quantas pessoas trabalham com o senhor e o senhor também orienta, né? Programa de pós-graduação tem orientando-se também. É, hoje nós estamos com uma equipe, assim, que foi bem ajustada ao longo do tempo. Tudo começou grande, mas depois foi ajustando pra ficar eficiente, né? Nós temos seis alunos de pós-graduação, tá? E também nós temos a iniciação científica, três alunos de iniciação científica. É uma equipe enxuta e bem integrada e que é possível você acompanhar, né? Você acompanhar, de fato, todo dia, né? Aqui e é o que dá muito prazer. O lado excelente aí de formação de pessoal é uma coisa muito prazerosa na nossa carreira. Agora, dentro dessa área de atuação, a área de pesquisa que o senhor desenvolve aqui hoje, quais são os grandes desafios no segmento hoje e sobre o que o senhor e sua equipe têm se debruçado? Excelente pergunta. No início era entender a genética, né? Ainda é, mas é que essas ferramentas moleculares, elas ficaram muito avançadas. Hoje você consegue sequenciar um genoma aí numa manhã, um genoma de vírus, né? Certamente, numa manhã. Então, as ferramentas ficaram fáceis, as ferramentas do lado da genética. O que está faltando agora, por incrível que pareça, é o lado da fitopatologia, né? Porque são problemas, tem muitos problemas emergentes, talvez função, todo mundo atribui as mudanças climáticas. Tem muitos problemas emergentes no campo, né? Que se valem, o diagnóstico se vale de técnicas moleculares, mas ninguém está estudando. E há uma confusão muito grande, assim, sabe, do que está acontecendo. Eu cito algumas doenças, como a síndrome da murcha da cana, é uma delas, que não temos. Estão aparecendo doenças novas na cana, como estrias, doenças que não eram importantes. E aí faltam métodos para testar genótipos em larga escala, para fazer a seleção de melhoramento, né? Então, resumindo, nós começamos forte na genética, no genótipo, e agora nós estamos focando mais no fenótipo. Esse eu acho que é o grande desafio. Tem doenças muito difíceis de serem estudadas na resposta da planta. Por exemplo, aqueles, os nematóides que vivem embaixo da terra e atacam as raízes, né, das plantas. Então, são métodos bem difíceis e de interpretação bem difícil. Então, nós estamos mais nos debruçando agora nesses aspectos, nessas doenças difíceis. De etiologia difícil e difícil você implantar um programa de melhoramento, de seleção. Maçal, né? Tem que ser maçal, né? Tem que ser o nosso grande desafio. E as doenças estão aumentando, tá? E o interesse, uma coisa que mudou também, né, é o interesse do setor privado por essa, a busca, né, por parcerias, para sentarmos juntos e como é que nós podemos resolver essa questão aqui, né? As perguntas vão ser, desde o que está causando isso, né, como que eu posso manejar isso e como é que eu posso implantar um sistema para melhorar plantas do ponto de vista genético. Tudo isso, Fabiano, nós usamos técnicas moleculares. Perfeito. Professor, parabéns pela sua história, parabéns pela sua carreira e obrigado por nos receber no próprio, fazer esse registro no programa Trajetório. Prazer é todo meu. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa. Lembrando que suas dúvidas, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá.